Após ser perdido o Matheus para a Isabelle, Denisiane faz várias cirurgias plásticas com os traços da Isabelle. A pergunta da vez é, após todos esses procedimentos estéticos, a intenção de Denisiane seria se tornar uma nova Isabelle? Vamos lá, meus nobres. A gente sabe muito bem que a Denisiane tomou a decisão de largar o Matheus, possivelmente pela barba ou não, mas largou. A mais, eles teriam uma conversa aqui fora. Amém. A questão é que o Matheus acabou se apaixonando pela Isabelle. Enfim, relacionamento esse que anda muito bem. Obrigado. A questão é que quem passou por procedimentos foi a Denisiane, que segundo ela era um sonho. Procedimentos esses, gente, que se você olha frente a frente, tanto a Denisiane como a Isabelle, você percebe que os traços são parecidos. O que a Denisiane fez? Ela colocou próteses de silicone, ela também fez uma remodelação no seu corpo. Possivelmente uma harmonização facial. E o que muitos internautas estão alegando é que a Denisiane está fazendo isso simplesmente para chamar a atenção do Matheus. Eu não sei se você lembra, mas há alguns dias a Denisiane seguia o Matheus. No entanto, o Matheus não seguia a Denisiane. Quando essa informação vazou em várias páginas de entretenimento, a Denisiane tomou a iniciativa de parar de seguir o Matheus também. Ou seja, eles não se seguem mais. O Matheus, jornalista do GLON, ele falou muitas coisas com relação a alguns comentários que ele havia pego, né? Que essa informação, ela já tem um certo tempo. Mas até mesmo no vídeo que ele repercute sobre isso, muitas pessoas falam que a Denisiane quer imitar a Isabelle. Presta atenção, ó, ela quer ser a Isabelle a qualquer custo. Se liga, bebê. Nós não vimos também, gente, pessoas criticando o resultado da cirurgia. Todo mundo falando que a Anny está linda. E também tem pessoas falando, bem assim, que a Anny mudou por ela e não pela Isabelle. Muito menos na intenção de uma certa aproximação do Matheus. E diante de toda essa repercussão, qual é a sua opinião sobre? Eu quero ver ela aqui embaixo nos comentários. Mas você também pode marcar a gente nos stories. Por que não? Tamo junto, hein?